Olha que bicho vagabundo, olha. Vai fazer eu abrir só pra entrar o vento gelado. Vai correr, quer ver? Fala se eu não vou matar. Gosto de estar morto. Ah, é gato-aranha? Gato-aranha é safado. Vamos lá, se fechar vai voltar. Ah, daqui a pouco aparece de novo. Olha lá. Ah, mas tá com muita viadagem. Agora eu mato. Agora é um gato morto. Isso. Pode tomar um soco, não sabe porquê. Fechar, olha. Afeelah. 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 Afeelah.